Foi realizada na manhã desta sexta-feira a operação chamada Fluxo dos Fluxos. A operação contou com o apoio do golpe, do GTE e dos policiais finais daqui da unidade de Copacan. A operação se deu devido a um artista nacional conhecido. Certo? Mandar saudações para os internos de um pavilhão aqui da unidade. Até aí galera do P407, tamo junto aí com o boizinho, viu? Um abração pra todos vocês, só no Fluxo aí, viu? Estouro! Hi baby, alô, tudo bem contigo? Simbora! O artista fez essa saudação e deu-se a entender para a direção e para o Desip. Que haveria uma comunicação entre o artista e internos da unidade. Foi feita essa operação, onde apreendemos celulares, chunchos, certo? Uma certa quantidade de maconha e todo o procedimento foi acompanhado pela direção, certo? Com informes ao Desip. E o material apreendido será analisado e os procedimentos administrativos serão instaurados por essa administração. O que foi acontecendo? Foi o seguinte, eu estava numa festa, tomando uma. Aí chegou um cara pra mim, dele, eu sou seu fã, isso aqui e tal. Eu disse, beleza, tudo bom? Obrigado aí pelo carinho. Tem como mandar um abraço aqui pra... Quatro, alguma coisa assim Que os caras são fã Beleza, fiz um vídeo Cantei uma música também E isso não foi nada demais Eu mando um vídeo pra qualquer um Pra qualquer pessoa que é meu fã Deve mandar um abraço pra mim Meu aniversário hoje, eu mando um abraço E até isso vira polêmica Meu Deus do céu, velho E as pessoas vêm chegar pra mim e dizer que eu tô coligado Com as pessoas de lá dentro De cadê, isso tudo Não, gente Eu sou um artista, o meu direito também é mandar Posso mandar Pra qualquer uma pessoa Isso faz mal pra alguém? Meu Deus do céu, velho É porque eu não tô aguentando As pessoas mandando mensagem pra mim As pessoas ficam julgando sem saber das coisas Meu Deus do céu, velho Vamos baixar meu CD, dia 21 agora É o seguinte, as pessoas só julgam O cara, eu sou uma peste pra ter Vixe, parece que eu tenho uma maldição Toda hora, qualquer coisa que eu falar é uma polêmica Se eu falar um negocinho é polêmica Se eu mandar um abraço é polêmica Meu Deus do céu, o povo me ama, velho As pessoas que não gostam de mim, me ama Tem de tudo pra me derrubar Mas assim, Deus é maior Sempre eu tenho fé em Deus Com certeza Com certeza Tenho Deus no coração Deus acima de tudo Esqueçam isso Meu Deus do céu Ó, baixe meu CD dia 21 Agora dia 10 Que vai ser Aí tem que chegar nele agora Tá ligado meus irmãos Quem tiver o número de Devinho aí Tem que mandar, né Que é pra mandar os caras chegarem ali Pra ele pagar o prejuízo da cadeia Os caras vai foder com a vida dele Sabe quanto foi o prejuízo que ele deu ali Se não for mais de 50 mil Cada pareia ali é 3 conto 3 mil, 2 e 500 Manda ele fazer as contas que Devinho vai pagar Devinho tá aí fudido, parceiro Se cair, tá fudido Se ele não segurar a pancada agora Ele vai se fuder Esse marica Esse viadinho Esse Devinho não vai, rapaz Filho do cabrunco, rapaz Graças a Deus, meu parceiro Tá? Eu ia ficar sem minha latinha, meu irmão Deu um corre do cabrunco Pra ter minha latinha Onde era que eu ia arrumar 3 mil reais Ou 2 mil reais Pra comprar outra Do jeito que as coisas tá, meu parceiro Certo Do último, meu irmão Agradecer a Deus Que não gerou nada aqui E também porque lá é cela 7 Aqui é cela 17 Aí ele foi pela conta da cela 7 Que ele disse O pilanta Tá gerando uma polêmica do cabrunco Esse bicho vai se fuder Esse Devinho na vaiva Esse pau no cu É não, parceiro Não é não É parceiro Você é doido, meu mano O cara tá fazendo esses bagulhos Sabendo que bagulho é cadeia, pô É violando as troquidas Aí você vê que eu boto foto Eu apago Botou um bagulho Eu apago, pô Só não apaga os ódios Que ele vai ter que provar Que sou eu Mas, meu filho Um bagulho desse é lógico, pô Fica ligeiro, pô Fica ligeiro Mas tamo junto, moleque Agradecer pela preocupação De vocês aí É nóis Tamo junto e misturado Obrigada por assistir O Verdade Intrigante Aproveite para se inscrever Ativar o sininho E receber diariamente Nossas atualizações Ativar o sininho